Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Passa e vou, larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale É, Viviane Batidão É, Viviane Batidão Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida E você com essa dúvida Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Amor de Deus me fale Amor de Deus me fale